O jogo Independência e Plasto de Castro começou com 5 minutos de atraso por falta do Sambu. O Plasto toma iniciativa no jogo. Nessa jogada, o goleiro Thiago não segura a bola e o zagueiro quase se complica. Chiquinho faz boa jogada, se infiltra pelo meio da área e na hora da conclusão, Robson mete o pé e manda para escanteio. Nessa jogada, o zagueiro pede ferro, mete a cabeça e tira o pão da boca de Renan. Escanteio cobrado por Andrei. A defesa ficou parada, o goleiro também e o lateral Jonas salva em cima da linha. O Plasto dá o troco na cobrança de falta. Alisson cobra, a bola passa perto do gol do goleiro Thiago. Nesse choque de Ciel com Moisés, o árbitro Ayrton Viana marca a penalidade máxima. Toda a defesa do time de Plasto de Castro ficou reclamando. O zagueiro Aslan cobra, bola, lado esquerdo, goleiro, lado direito. 1 a 0 o tricolor e foi só no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, volta para o Plasto de Castro pelo setor direito. Bola na área, o zagueiro Anderson mete a cabeça na bola, a bola bate no travessão. Quase o gol de empate do Plasto de Castro. O Plasto busca a todo momento o gol de empate. Nesse lance, Renatinho chuta forte para fora. Cobrança de escanteio para o Plasto de Castro. O goleiro Thiago dá um soco na bola. Ela beija o travessão e vai para fora. Final, Plasto de Castro 0, Independência líder do campeonato 1. O técnico Luiz Carlos fala do jogo. Temos condição de reverter. Eu acho que o nosso volume de jogo, todos os jogos, está sendo mais que o adversário. Mas infelizmente não estamos tendo sorte na conclusão. Eu acho que agora é ter cabeça fria, trabalhar cada vez mais para buscar o resultado positivo. Já o técnico do Independência, José Ribamar Pinheiro de Almeida, disse que seu time, quietinho, quietinho, vai comendo pelas beiradas e ganhando os jogos. Tilo, essa é a nossa tática, essa é a nossa forma de jogar. A gente não tem grandes jogadores, super jogadores. Mas nós temos uma baita de uma defesa. Do meio do campo para trás, nosso time é muito bom. Então a gente suporta bem. Baita goleiro. Baita goleiro. Do meio do campo para trás, nosso time é muito bom. O sistema defensivo é todo muito forte. Então se fizer um gol, digo para eles, se fizer um gol a gente ganha. No mínimo empata, mas mais de um gol a gente não tomou até hoje. De ninguém até agora, graças a Deus. Hoje é o primeiro jogo que a gente não toma gol também. Nós temos 10 gols e tomamos 4, temos 6 de saldo. Então a gente está no caminho certo, eu creio. Hoje jogamos sempre os dois dos nossos melhores jogadores, no caso o Jereca, que é um baita de um bom meio, habilidoso, chuta bem, etc. E o nosso atacante principal, que é o Elenilson. Que infelizmente fez uma bobeira naquele jogo anterior, foi expulso. E não pôde jogar hoje, mas agora já volta contra o Navas. A gente vai resolver lá no Juruá, essa conta aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.